Convido você a fazer um pedalzinho São 10 horas da manhã, pedal cadendo é assim Não me chamo não para pedalar de 5 horas nem de noite não Vai ver quem vai me acompanhar Verdade, iremos até o Trevo de Barreiros Convido você a fazer 100 km Olha o sol, mostra o sol, mostra o sol Mostra o sol, vai levando mais É esse o horário viu Para você Alexandre A gente vai começar agora 10 horas da manhã Valeu, tchau!